Eu quero ver, eu quero ver, promoção da BMC, quero ver, eu quero ver, promoção da BMC. Caju e castanha! Olá, boa noite. Tem bolada? Tem uma boladinha aqui. É? Então começa, vai, começa, vai. Olá, boa noite, pessoal. Eu tenho certeza que alguma vez você já olhou pra sua parede e fez a seguinte pergunta. Cara, será que tem uma tinta que vai me ajudar a combater os mofos, as bactérias e fungos? Pensa aí. Eu acho que você já fez essa pergunta. Deixa eu te falar, essa tinta existe, cara. E, castanha, aonde é que a gente vai achar essa tinta? Aonde? BMC, casa de tintas. Isso mesmo. Não, e o mais incrível, você arquiteto, você que vai fazer o seu escritório, você que vai fazer o quarto do seu bebê. Nós estamos com promoção imperdível nessa tinta, a família protegida. Quantos por cento de desconto, castanha? 10% na BMC, casa de tintas. Só nas nossas lojas você encontra esse desconto especial. De 10%, meus queridos. Aonde é que vai salvar essa tinta, pessoal? BMC, casa de tintas. A loja Matriz Cachoeirinha, Zona Leste, loja do meu amigo Arthur. Não mandou a colega Brenda. Pensa não. A Avenida Brasil. A Tapa do Zorito, o bicho. A Avenida Brasil, meu amigo Caju. E lá dos franceses, conosco aqui. Olha, querido amigo, não dá dinheiro da sua gasolina, não. A nossa loja está bem pertinho de você, entendeu? Bem pertinho. Pode ir até andando. Quer agradecer também hoje aqui ao nosso amigo lá de Boa Vista, seu André. Mandou. Ele veio andando. Se assistiu, assistiu. Ele veio andando. Não, já mandou, foi eu, Pix. Sim, porque... Vem andando, você é de Boa Vista, né? Vem andando. Viu, ligou. Viu o comercial, eu quero pra minha casa. Mandei. Seu André. Seu André, de Boa Vista. De Boa Vista. Olha aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não dê esse cheiro. É a base d'água. Tem um toque acetinado, tá? O acabamento. E ela é lavável. Lavável. Sério. Só encontra na BMC. Alô, castanha? Bora lá. Estrelinha, corre, 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 corre. Só na linha, manda o seu Pix, que eu mando a tua tinta. Onde é que ela vai comprar tinta? Onde é que ele vai encontrar? Nas casas BMC Tintas. Qual é o nome da tinta? Família protegida. Vocês atrapalhem, não atrapalhem com as palmas, não. Faça de novo. Alô, castanha? É comigo. Bora lá, papai. Estrelinha, corre, 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 corre. Só na linha, manda o seu Pix, que eu mando a tua tinta. Aê! Onde é que ela vai comprar tinta? BMC, Casa de Tintas. E como é o nome da tinta? Família protegida. Aê, papai. Perfeito. Olha, uma merda. Olha, mas tá ficando boba. Mas é assim, né? Vai ensaiando, né? Eu me lembrei daquela, sabe? Quebrou o gelo. Eu estava na praia colhendo mexilhões. Veio a onda e molhou meu joelho. Né? Siqueira, mais de 1.800 cores aqui na Família protegida. Cara, é o som só pra você. Arroba BMC Tintas, underline oficial, ou você chama no zap, 3627-7200. E a BMC, você acabou de ver, manda entregar no barco pra chegar na tua cidade. Você manda o Pix, ele manda a tinta. Gostou? Na hora. É na hora. É na hora, papai. BMC Casas de Tintas. B de... Fala, Camila. Siqueira, só o seguinte. Ô, Castanho. B. B de boa. E M. De melhor. E C. Caju e Castanho. Aê! Peraí, então, deixa eu ver. Vem lá, vem lá, vem. Vem cá, vamo lá. Então, vamo lá. Agora, vamo lá. Vê. B. De bola. Vai. B. De bola. M. C. Não. B de bola. B de bola. M de muxa. Bola muxa. C. De castanho. Muito obrigado. Tchau. BMC Tintas. Aê! Como é? 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 Eu estava na praia, colhendo mexilhões. Veio uma onda mais alta e molhou o meu joelho. Criminosos armados assaltaram um hotel Selva em uma comunidade rural do município de Manacapuru. Erisson, direto. De acordo com informações da polícia militar, era por volta de duas horas da madrugada quando o bando, fortemente armado, entrou no hotel de Selva localizado na comunidade de Nossa Senhora do Pevete Socorro, na região do Acajatuba, zona rural aqui do município de Manacapuru. Os homens renderam o proprietário, levaram ele para um cômodo do imóvel. Erisson, opa aí a quantidade. Eita. Um beijo, casu e castanha. Bom de rima, hein? Bom de rima. Continui vendendo tinta, viu? Continui vendendo tinta. Ah, morri de fome. Olha, corre, corre, estrelinha. Como foi? Obrigado. Corre, corre. Corre, corre, estrelinha. Vai andando pela linha. Você faz logo o pix que eu mando sua tinta. Meu Deus. Continue vendendo tinta, seu castanho e seu caju. Se for viver de repente, vocês vão tomar um bando. Vamos falar de coisa boa. Vamos à internet. Tinta, 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 tinta